A Associação de Jovens Empresários e Empreendedores, a AGE aqui de Três Lagoas, vai realizar na próxima semana a segunda edição do Empreenda AGE, que faz parte da Semana Global do Empreendedorismo. A iniciativa, ela trabalha o empreendedorismo nos alunos do nono e do terceiro ano do ensino médio das escolas públicas aqui de Três Lagoas. E a repórter Tati Simon, ela conversou com o presidente da AGE sobre este assunto. Vamos acompanhar. A Associação de Jovens Empresários e Empreendedores de Três Lagoas, a AGE, realiza na próxima semana a segunda edição do evento Empreendagem. Mas nesta semana ainda é possível realizar as inscrições. O evento que é voltado aos alunos do nono ao terceiro ano do ensino médio de escolas públicas, podem ainda se inscrever. E sobre esse assunto, eu converso com o presidente da AGE, o Quesley. Como que é possível, então, fazer essas inscrições, Quesley? As inscrições, elas podem ser feitas através de um link na internet. É só entrar no nosso Facebook, facebook.com.br empreendagem. O link está lá, à disposição dos alunos das escolas públicas, como bem você falou, do nono ao terceiro ano. E é uma ação que objetiva a fomentar empreendedorismo aí nesses jovens. É uma ação que acontece, é um movimento, na verdade, que acontece no mundo inteiro, a partir da semana que vem, que é a Semana Global do Empreendedorismo. E Três Lagoas, junto com a AGE, junto com o SEBRAE, está trazendo esse movimento para cá. E de que forma que esses alunos vão ser recebidos, vão ter essas mentorias? Então, nós teremos uma abertura na segunda-feira, online. Então, lá na página do Facebook tem todas as instruções. Nós temos um grupo também no WhatsApp, onde nós estaremos nos relacionando com eles e passando todas as instruções. Então, o primeiro passo agora é faça a inscrição e na segunda-feira, às 7 horas da noite, vai ter um link lá para que eles entrem e aí tudo será instruído. Então, vão ter momentos online e vão ter momentos presenciais. Mas todas as instruções nós daremos na segunda-feira, às 7 horas da noite. E no decorrer da semana, esses alunos vão desenvolver algum projeto que será apresentado ao final? Exatamente. O Empreendagem é exatamente isso. Então, você tem uma ideia empreendedora, acredita que essa ideia resolve um problema da sociedade e com isso você pode, talvez, ganhar dinheiro. Então, o Empreendagem é a oportunidade que você tem, que o aluno tem, para poder testar se isso realmente faz sentido, se isso realmente funciona e se a sociedade está disposta a pagar por essa ideia. E o Empreendagem é o espaço onde eles podem testar essa ideia empreendedora. E os finalistas são premiados? Os finalistas recebem prêmio em dinheiro, para colocar essa ideia, para tocar essa ideia, colocar em prática. Então, existe um jurado, um corpo de jurados do Banco do Brasil, da Universidade Federal, do SEBRAE, que vão votar na melhor ideia. É a segunda edição. Qual foi o feedback da primeira, a primeira experiência no ano passado? Ô Tati, foi muito legal, nós tivemos mais de 200 participantes no ano passado e a ideia vencedora virou uma empresa. Então, para a gente, a gente ficou muito feliz porque, de certa forma, o Empreendagem oportunizou para que essas crianças, esses jovens, eles pudessem testar suas ideias e ver que realmente eles podem ver no empreendedorismo um caminho de profissional e pessoal. Tá certo, então, Wesley, eu queria agradecer as suas informações e só reforçando, se você é aluno de escola pública do 9º ao 3º ano do ensino médio, pode fazer sua inscrição, pode participar da segunda edição do Empreendagem, mas para isso tem que se inscrever. O link de inscrição está nas redes sociais do Empreendagem Três Lagoas, tanto no Facebook quanto no Instagram. A inscrição é gratuita. Empreendagem Três Lagoas